Fala Siqueira, tudo bem? Prazer em falar com você. Cara, pra quem não viu tua entrevista na ESPN, fala aqui pro pessoal do Fui Clia. Qual foi o motivo de você parar tão cedo, uma carreira tão brilhante na Europa, com clubes tão significantes, tava no Atlético de Madrid, pra quem não sabe, né? E por que você decidiu parar tão cedo? Tá bom? Obrigado pelo carinho, tamo junto. Grande Dino, satisfação falar contigo, meu querido. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade por ele estar aqui falando contigo. E eu vou explicar agora um pouquinho melhor o porquê da minha aposentadoria precoce, né? Com 31 anos, tive que encerrar a minha carreira. Isso vem devido a uma lesão que eu tive bem importante em 2004, assim que eu cheguei na Itália, com 18 anos. Tive uma fratura de tornozelo bem grave, bem importante. Com o tempo fui perdendo cartilagem nele, né? Até que em 2017, praticamente zerei a cartilagem do tornozelo. Não consegui voltar a jogar futebol, fiz algumas cirurgias e não consegui recuperar. Então tive que acabar me abandonando nos gramados aí com 31 anos. Usava pra ter continuado, né? Se fosse por idade, mais algum tempo. Mas eu fico com a qualidade da minha carreira e não com o tempo que poderia ser desfrutada. Então tô muito feliz, muito realizado. O futebol me proporcionou coisas maravilhosas, espetaculares. Então a minha palavra é de gratidão, realmente. Tá ok, meu querido? Obrigado pela oportunidade de falar contigo aqui. E precisando, estarei sempre à disposição. Sucesso! Fui clear!